Sejam todos bem-vindos ao canal Ave Fauna Eu sou Euridio Lima E hoje vou mostrar para vocês o comedouro que eu fiz para os pássaros O comedouro de sementes Vou virar a câmera e vou mostrar apenas o comedouro Bora lá galera Esse comedouro que vocês estão vendo aí Ele foi feito da seguinte forma Isso aqui é a cobertura Porque nós estamos no período chuvoso É uma vasilha de sorvete Um pó de sorvete Eu cortei ele e grampeei aqui Para que tivesse esse formato aqui arqueado da casinha E lá eu coloquei um parafuso e assim a gente está sendo firmado Essa base aqui Que está grampeada aqui na madeira Está grampeada com aqueles grampos de cerca Vocês conseguem ver aqui É aqueles fios de alumínio da rede elétrica Da companhia elétrica Eles fizeram a ligação aqui e aí sobrou um pedaço E eu aproveitei Tá A vasilhinha que vocês estão vendo aí É uma vasilhinha dessas aí que você pode achar em agropecuárias Eu coloquei ali o arame e fiz o engate Ok A comida aqui é para isso Eu coloquei alpiste também Só que eu percebi que eles comiam mais o país Deixavam o alpiste O alpiste é ficando muito velho Então eu preferi deixar só o país mesmo Que sempre vem aqui Quando acabou eu troco Assopro E bola para frente Bom Não tem muito segredo Está aqui O nosso comedouro Falando um pouco onde ele está Ele está aqui um pé de sapucaia Você sabe o que é sapucaia? Então se preparem Porque agora eu vou mostrar sapucaia Um, dois, três E está aqui a sapucaia É isso aí Vocês pensavam que era o que? Isso aqui que é sapucaia Ela nasce aqui Fica aqui alguns caroços E depois de um tempo cai Essa casquinha inclusive Ela pode ser utilizada como vaso Essa aqui é pequena Mas tem um ciclo maior Vou mostrar para vocês Um vaso lá da fazenda ágape Aproveitando também Vejam a flor da sapucaia Como é muito bonita Ok galera Voltando aqui para o nosso comedouro Vocês estão vendo aqui Essas sementes Como eles comiam aqui E caíam Aqui nesses vasos Acabou nascendo aqui Alguns pés De paíço Inclusive eles vêm e comem Aqui também O paíço de forma natural Eu até achei que não nascia Porque Por o que eu ouvi falar O paíço Vinha da O paíço é o piso de vinha Do Canadá E de parte da Argentina Aqui no Brasil Parece que não dá muito certo Eu tenho alguns vasos Aqui debaixo do pé de sapucaia Alguns vasos Pepira vermelha Porque ela tem a maior parte dela É preta Aqui nós chamamos de pepira preta Então vai chamar de pepira preta Ok? Tudo bem? Olha aí o vídeo das pepiras se alimentando Mas não tem que ter frequência E eu acabei que não coloquei todo dia Inclusive banana está muito caro também Aqui era 6 reais Agora estou comprando a dúzia de 8 reais Está tudo muito caro Aí acabei que Não coloquei direto as frutas E eles desacostumam Mas as sementes Ficou mais legal, né? Eu tenho um projeto também De fazer um outro comedouro Olha a Pandora É muita tentação, né? Eu tenho um projeto também De fazer um comedouro Com milho quebrado Para as rolinhas Porque elas vêm aqui Ficam aqui no canteiro Elas ficam se escando, né? Então se elas tivessem encontrado Isso aqui Elas já tinham devorado, né? Porque elas comem muito Aí eu não estou mostrando para elas Ok? Então vamos lá Falar sobre os visitantes Que vêm aqui Aqui eu tenho 3 visitantes Tem um casal de coleiros do norte Esporofira americana Já tem vídeo no canal Vai ficar na descrição Foi visitado durante um bom tempo Por um curió também E depois eu vou fazer um vídeo Sobre o curió Falando sobre esse caso específico E também pelo chorão Olha o vídeo do chorão aí Não chora não Não, não, não Brincadeiras à parte O chorão que eu falo É o Esporofira leocoptera Ele inclusive Ele está comendo aí no vídeo O país aqui De forma natural Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Só para não esquecer Quase esquecendo Como atrair esses pássaros Olha Ali atrás No final do terreno Tem uma solta O povo criagado E tem algum campo sujo ali É porque roçaram Mas é um campo sujo Que tem água por baixo Porque passa um engarapé Tem açude Então essa região aí Fica tipo um brejo Nasce bastante semente de capim E até mesmo do capim tiririca Que é um capim chamado também Capim navalha Os curiós gostam Várias espécies de patativos gostam Então há uma habitagem natural ali Eles cantam lá Eu coloco aqui a caixinha de som Caixinha de som Vinha bluetooth E com playback Então eles vêm Saber o que está acontecendo Aí chegando aqui Eles acabam se alimentando Então coloca a caixinha Uma ou duas vezes Depois que eles Acostumam no lugar Não precisa mais colocar a caixinha Ele vai vir todo dia Então essa é uma tática Que você pode fazer Só lembrando que Principalmente os esporófilos Eles são Tem muita ordem Então você tem que saber Moderar o playback Tocar uma vez Duas vezes Ele chegou aqui Você desliga Porque tem deles Que reagem de forma estressante Isso pode fazer mal para o pássaro Tá bom? Mas é que eu não falei Duas, três vezes Quando ele vem aqui Ele aprende E começa a vir sozinho Ok? Então é legal Você toma seu café da manhã E olha para o comedor lá Os pássaros comendo É muito top isso aí Beleza galera? Então isso aí foi o nosso vídeo de hoje Se vocês tem alguma dúvida Se vocês tem alguma pergunta Para fazer Podem deixar nos comentários Até o próximo vídeo E valeu 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 E valeu